Eu te conheço mais Olhando as fotos do passado O habitante do meu corpo Nesse estranho dublê de retratos Talvez até eu já vivesse Em algum corpo emprestado Esperando só por você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um disso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Eu já dei a outra alma Aos bruxos e vampiros Eu quero que eles façam festa Enquanto eu me retiro E só você sentiu por mim O que nem eu sentiria Isso foi o meu estudo Eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você Só pra você eu me poupei Só pra você eu me poupei Ainda acreditar Eu prometo dublar Seu corpo Te proteger De proteger Te proteger Te poupar Te poupar das dores Te devolver o amor Em dobro, não se ama o amor em vão Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Vê lá que o tempo sempre disfarça Tomar onde isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Um beijo nessa princesinha linda que tá aí atrás Oi Zé Liga Obrigada pela sua participação, valeu e até a próxima canção Tchau, tchau 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 Tchau